Seja bem-vindo a primeira aula do curso de trigonometria do canal PassaPasso. Nesta aula, irei abordar trigonometria no triângulo retângulo. Mas antes de entrar nesse tema, tenho um recado aqui para deixar. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito. Mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Bom, agora retornando aqui ao tema do vídeo. Para falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, o primeiro passo é falar sobre as razões trigonométricas que existem em um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, podemos estabelecer razões entre as medidas dos seus lados. Cateto, que forma um ângulo reto, e hipotenusa, que se opõe ao ângulo reto. Consideremos um triângulo ABC retângulo em A e E, um ângulo agudo B e medida alfa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. A primeira informação que foi dada aqui, ó. Catetos que formam o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. que é este ângulo aqui, ó. Cateto, ó. Esta medida aqui, que vai de A para C. E esta medida aqui, ó, que vem de B para A. Ou de A para B, né? Se você tomar como referência, este ponto aqui, ó. De A para B ou de A para C. Estes aqui, ó, são os catetos. Este é o ângulo reto, como já foi falado. Aí você tem outra informação aqui, ó. Hipotenusa, que é o quê? É o lado do triângulo que se opõe ao ângulo reto. Qual é o lado aqui, ó, que está oposto ao ângulo reto? O ângulo reto é este aqui. O lado oposto é este lado aqui, ó. Que este A minúsculo aqui está representando. Então, este lado aqui, ó, é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Agora, prosseguindo aqui na explicação, ó. As medidas na mesma unidade A, B e C. O que quer dizer medidas na mesma unidade? Quer dizer o seguinte, ó. Se essa medida do triângulo aqui, ó, que eu estou chamando de A estiver em centímetros, as outras também estarão. Se estiver em milímetro, também. Se estiver em metro, idem. Se estiver em quilômetro, ó. Vamos supor que A aqui, ó, vale 5 quilômetros. Então, as outras medidas também estarão em quilômetros. As medidas dos lados do triângulo, né. Então, voltando aqui, ó. As medidas na mesma unidade A, B e C são, respectivamente, da hipotenusa, que eu estou chamando aqui de A, do cateto oposto a B, que eu estou chamando aqui, ó, de B minúsculo, e do cateto adjacente a B, que eu estou chamando aqui, ó, de C. Perceba, este B minúsculo, ó, está oposto a este lado B do triângulo. O C aqui, minúsculo, está oposto, está não, adjacente, né, eu ia falar oposto, desculpe, gente. Adjacente ao lado B. E a hipotenusa, a hipotenusa, como foi falado antes, ó, ela é sempre aquela parte que está oposta ao ângulo reto, ó, o ângulo reto é este aqui, ó. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Perceba que isto aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Daqui até aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa, ó, sempre é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Prosseguindo aqui na explicação, ó. A primeira razão trigonométrica, seno de um ângulo agudo. Este aqui é o ângulo agudo, ó, estou chamando de alfa. Perceba que eu também tenho outro ângulo agudo aqui, ó, em C. Mas pra ficar fácil aqui a explicação, ó, eu vou trabalhar apenas com este ângulo agudo aqui, ó. Então, em um triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto oposto a este ângulo e da hipotenusa. Portanto, ó, seno do lado B vai ser igual a B sobre A. Por quê, ó, cateto oposto, ou seja, o lado oposto ao meu ângulo, ao lado onde eu tenho o meu ângulo, sobre a hipotenusa, ou seja, sobre o lado oposto ao ângulo reto. O, portanto, ó, seno de alfa é igual o quê? Ao cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Ambas as formas aqui, ó, representam o seno do ângulo agudo de medida alfa, ou seja, seno de alfa é igual a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida da hipotenusa, portanto, a B sobre A. Agora, segunda razão trigonométrica, cosseno de um ângulo agudo. Em um triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto adjacente a este ângulo e da hipotenusa. Considerando aqui, ó, este ângulo agudo, eu tenho o quê? Que o cosseno deste lado aqui, ó, que o ângulo fica aqui, ó, no lado B, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente deste lado do triângulo sobre a hipotenusa. Portanto, ó, C sobre A, o cateto adjacente deste lado, este aqui, ó. A hipotenusa está aqui. Vou aqui ressaltar, ó, A hipotenusa é sempre o lado oposto, ó, ao ângulo reto. Sendo assim, ó, o cosseno do lado B é C sobre A. E isso também quer dizer o quê? Que o cosseno de alfa que fica aqui no lado B, ó, ele é o ângulo agudo que eu tenho aqui do lado B, é a mesma coisa, ó, é C sobre A. Por quê? Que é o cateto adjacente deste ângulo sobre a hipotenusa. Portanto, ó, a medida do cosseno de alfa é a medida o quê? Do cateto adjacente a alfa dividido pela medida da hipotenusa. Pense no seguinte, ó, se o meu ângulo agudo, ele não estivesse aqui, ó, no lado B, estivesse aqui no lado C, o que que eu teria? Se ele estivesse aqui, ó, no lado C, eu teria o seguinte, ó, o cateto adjacente seria o lado B, e o cateto oposto o lado C e a hipotenusa não ia mudar, seria o lado A. Por quê? Porque a hipotenusa é sempre o lado que se opõe, né, que é oposto ao ângulo reto. Mas o que que mudaria? As medidas do cateto adjacente e do cateto oposto. Eu tenho aqui, ó, que o cosseno do ângulo agudo, ele é o quê? É o cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, ó, se o ângulo agudo fosse aqui, ó, no lado C, o cosseno do ângulo agudo em C seria o quê, ó, cateto adjacente, que no caso valeria B, sobre a hipotenusa. Ah, como seria o seno se o ângulo agudo fosse aqui, ó, em C? Seno, ó, voltando aqui, ele é o quê, ó, cateto oposto a esse ângulo e sobre a hipotenusa. É a razão entre essas medidas. Portanto, se o ângulo agudo fosse aqui em C, o seno deste ângulo seria o quê? Cateto oposto C sobre a hipotenusa A. Perceberam? O que é cateto adjacente ou cateto oposto muda de acordo com a posição do ângulo. Qual é o ângulo que você está tomando como referência? Qual é a posição deste ângulo? Se o ângulo for aqui do lado B, eu tenho o quê? Se o cateto adjacente é C, se o cateto oposto é B. Se o ângulo estivesse aqui no lado C, se o cateto adjacente seria B, se o cateto oposto seria C. A hipotenusa, novamente, ó, vou repetir, ela não vai mudar, por quê? Porque ela é sempre o lado que se opõe, é o lado oposto ao ângulo reto, ó, que é este ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus que eu tenho aqui. Agora, prosseguindo aqui, ó, a terceira razão trigonométrica, a tangente de um ângulo agudo. Em um triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente a este ângulo. Portanto, ó, se eu tomar como referência o lado B, eu tenho que a tangente deste ângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, ó, B sobre C. Se eu tomar aqui, ó, minha referência sendo o ângulo agudo que eu tenho aqui, ó, do lado B, que é alfa, eu tenho o quê? B sobre C. Ambas as formas aqui, ó, representam a medida da tangente, né, a tangente do ângulo alfa. Agora, ó, se o meu ângulo agudo estivesse aqui, ó, no lado C, qual seria a sua tangente? Seria o quê? Cateto oposto a C, que é esse Czinho aqui, minúsculo, sobre o cateto adjacente de C, que é o quê? O B minúsculo. Então, eu inverteria isso aqui, né, eu teria C em cima, B embaixo. Agora, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou aqui, ó, aplicar este exemplo. Consideremos o triângulo ABC retângulo em A. Por que retângulo em A? Porque em A aqui, ó, é onde fica o ângulo reto. Agora, vamos lá, ó. Eu tenho todas as medidas do triângulo que foi dada. Aqui eu tenho a medida deste lado, deste lado aqui, deste lado. Qual é a hipotenusa? É o lado que se opõe ao ângulo reto, portanto, ó, 20. Agora, vamos lá. Qual é o seno de α? Seno de α é o cateto oposto ao ângulo α sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto a este ângulo, que está na frente dele, ó? É o 12, portanto, ó, 12 dividido por 20. 12 dividido por 20, 0,6. Cosseno de α, cateto adjacente, ó, ao ângulo α sobre a hipotenusa. Portanto, ó, 16 dividido por 20, 0,8. Qual é a tangente de α? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Portanto, ó, 12 dividido por 16, 0,75. Seno de β, ó, tem este ângulo aqui, ó, do lado B. Seno de β é o quê? Cateto oposto a β sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto a este ângulo? 16, ó. É aquele que está na frente, ó, o cateto oposto, o lado oposto ao ângulo, é aquele que se coloca assim, ó, na frente deste ângulo. Está bem, está batendo de cara com ele. E qual é o ângulo aqui, ó? Qual é o lado que bate de cara aqui, ó? É o 16, no referente ao ângulo β, ó, 16. Portanto, ó, 16 dividido por 20, tem o 0,8. Cosseno de β, ó, cateto adjacente. É o cateto que está grudado no ângulo. Dividido pelo quê? Pela hipotenusa. Que é o quê? Que é o lado oposto ao ângulo reto. Portanto, ó, 12 dividido por 20, 0,6. Qual é a tangente de β? Tangente é o quê? Cateto oposto sobre o adjacente. Portanto, ó, 16 sobre 12. Simplificando esta fração, dividindo em cima e embaixo por 4, eu tenho o quê, ó, 16 dividido por 4, 4. 12 dividido por 4, 3. Portanto, ó, tangente de β, 4 terços. Agora, eu espero que com este exemplo, as razões do triângulo retângulo tenham ficado mais claras para vocês. Se vocês têm alguma mais... Se mesmo assim, ó, ficou alguma dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.